A Procuradora-Geral de Justiça do DF, Eunice Pereira Amorim Carvalhido, encaminhou ao Ministério Público Federal uma representação contra o governador Agnello Queiroz e o deputado distrital Chico Vigilante, ambos do PT. A chefe do Ministério Público do DF Territórios concluiu a vendiço suficiente para instaurar uma investigação sobre a origem de doações de campanha recebida pelos dois no ano passado. As denúncias da suposta doação ilegal da empresa M Brasil aos petistas durante a campanha de 2010 não podem ser apuradas pelo MP local porque o órgão não tem competência legal para investigar o governador. Ontem, durante a festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, Agnello rebateu as acusações e disse não ter qualquer investigação. Segundo ele, tudo foi legal, correto e aprovado pela Justiça Eleitoral. Como a representação se refere também ao governador, a competência para apuração é da Procuradoria-Geral da República. Ainda de acordo com a procuradora, haverá possibilidade de defesa e de diligências para verificar se houve ou não o crime. Ainda de acordo com a procuradora, haverá possibilidade de defesa e de diligências para verificar se houve ou não o crime.